Agora, Fernando, aí eu quero saber, eu vou... Virou fofocalizando agora. Pô, Isabelle Menino tá lá agora Tá lá, tá lá É que galera Peraí que eu vou ter que pegar o cartão de volta Agora eu vou usar o cartão Não, que cara É uma fofoca Ué, não tem jeito não, fofoca é vida pessoal Porque é algo que chama atenção Existe um casal de árbitros É verdade Isso já é uma parada diferente Como é que tu conheceu o Sandro, cara? No campo Eu olhei pra ele Eu falei, seu filho É você Não, na verdade Tá impedido, Sandro Não, na verdade, gente Ele tava longe de mim Ele tava muito longe E eu tenho miopia Eu falei, nossa, que homem lindo, gente Aí ele chegou perto Ele chegou perto, foi chegando Já tinha chamado, né? Já chamei, agora vai, né? Tá trabalhando? Não, não Na verdade, a gente se conheceu nesse meio de arbitragem Mas não foi trabalhando A gente só trabalhou juntos depois E, inclusive, sempre foi um sonho nosso Cara, a gente Fazer um jogo A gente fez o jogo juntos Pelo central, né? Expulsei ele no jogo Já expulsei ele no jogo E aí, mas assim A gente sempre teve esse sonho de trabalhar juntos Porque a gente gosta de estar sempre juntos Né? Então Só, ah, tu gosta de andar com a arte, né? É o clã, né? É o clã O clã de arbitragem, né? O clã de arbitragem, né? O clã de arbitragem E aí E aí a gente resolve as coisas lá em casa Com o VAR Com o cartão Então Tá tudo certo Tem sempre o computador do lado, assim Não, não Câmeras na casa inteira Câmeras na casa inteira Você não falou isso Calma aí, ó Aí pum Vai lá, recupera Na época no show, o VAR Era mais difícil, né? Agora com a tecnologia As DRs, elas são Baseadas em imagens É Mas muita gente sabe que, ó Trabalhar junto também Desgasta É Eu conheci minha namorada trabalhando junto E desgastou? Não É atual, né? É Ixi Começou Sacanagem Ele sabe Tá indo sacanhando Sacanagem Agora Ó A parada é assim Pode usar, pode usar Essa aí, ele Aí eu vou fazer que nem o tia É você Não, tem uma parada assim, cara É Deve ser maneiro Como é que foi o jogo Que vocês fizeram juntos Você lembra? Cara, foi muito legal Porque É O contato visual É um orgulho duplo, né? É, não era um contato visual, né? Olha a 43 Porque a gente Na arbitragem brinca, né? Que o Arthur e os assistentes Eles têm que namorar Durante o jogo Por quê? Tem que ficar sempre Porque você tem que ficar de olho Porque aconteceu alguma coisa lá Você tem que olhar E é uma distância, né? Sim O campo é gigantesco E aí Nesse jogo foi A gente ficou namorando O jogo inteiro, né? Os jogadores lá se matando E a gente O mano pro outro E a comunicação, pô, amor Tá impedido aqui Era assim, não? A comunicação Sandro, Sandro Não sabe não, amor Tá impedido Vida, vida, vida Vida, vida Aí o quarto lá Dizem, pô Chega disso aí, galera Pô Tá melado demais Vambora Tô desligando Tô desligando Minha comunicação Tá falhando, tá falhando Ai, cara Muito bom Dá pra fazer Tipo, o que vocês vão fazer No Galvão, por exemplo No jogo A gente vai fazer O que a gente faz em casa Discordar Discordar Porque assim Esse formato Vocês comentando o jogo Na televisão Juntos A opinião da arbitragem É do casal Da Fernanda e do Santos Individual É individual Vocês, tipo, já é meio que Vamos fazer o quê? Vamos setorizar Ou cada um vai dar a sua E vamos tirar ali Minha é essa Sodro, achei que foi isso E aí, você achou o quê? Cara, ele deu uma sorte danada O Sodro, né? Porque de tanta gente no mundo Ele foi casar junto com a mulher Que tá sempre certa Tá sempre certa Então vai ser mais ou menos isso Todas estão sendo certa Partes do princípio disso Todas vocês estão certas Ah, cara Muito maneiro, ó Voador Momento fofura aqui, né? Momento amor Amor sem privência Ó É, Fred É Começa o jogo Marrocos em cima Pé Aí o Galvão É pênalti aonde? É Cadê o casal? Foi pênalti ou não foi? Ai, ai, ai Esse juiz aí, mano O Galvão gosta, né? O Galvão gosta O Galvão gosta O Galvão pega o juiz Que, tipo, a pinta Marcou o concurso contra o Brasil Esse juiz aí, ó É A terceira que ele marca no Brasil, pô Tá perseguindo os meninos É Fala aí, fala aí Eu vou ver Fala aí Te vira Você que apitava O impedimento deixa comigo É, então se eu quero saber Sintonizar O Fernando vai ficar com o impedimento O Santos vai ficar com as decisões de campo Pronto, tá tudo certo